Trecho da obra da Modinha ao Sertão, Vida e Obra de Catulo da Paixão Cearense, de Luiz Américo Lisboa Júnior. A vida continuava a ser maiores percalços. O menino Catulo crescia a olhos vistos, alegre, esperto, enchendo de contentamento o lar de seus pais. A cidade de São Luiz continuava em franco desenvolvimento, favorecendo o comércio, a lavoura e proporcionando investimentos públicos e privados. O crescimento demográfico demonstrava esse período de pujança, chegando a cidade a 45 mil habitantes, o que favorecia, obrigatoriamente, a expansão urbana, com abertura de ruas, praças e aumento da oferta de ensino, proporcionando, naquela década de 1860, a instauração de colégios femininos, como o de Nossa Senhora de Nazaré, o de Santana e o de Nossa Senhora da Soledade. E, para a educação masculina, foram inaugurados o Colégio Perdigão, o Instituto de Humanidades, o da Imaculada Conceição e o Colégio Pires, percebendo-se a forte influência do ensino religioso católico. São Luiz não fugia à regra dos grandes centros urbanos do país e mantinha uma tradição católica, cujas irmandades promoviam grandes festas. Amâncio era membro da Irmandade do Bom Jesus dos Passos, formada pelas pessoas de mais prestígio e abastadas da província, participando sempre de suas atividades religiosas, destacando-se a festividade dos Sagrados Passos da Paixão de Cristo Nosso Senhor, que antecedia a procissão do Senhor Morto, na terceira sexta-feira depois da quarta-feira de Cinzas. Espírito empreendedor e, por isso mesmo inquieto, Amâncio tem ainda sua trajetória ligada à introdução da pescaria comercial no Maranhão, utilizando jangadas. Percebendo a importância que essas embarcações tinham no serviço marítimo transportando pessoas, principalmente do Ceará, ele percebeu que poderia utilizá-las em grandes pescarias no alto mar, comercializando peixes em larga escala, o que lhe daria bons rendimentos. Em 13 de janeiro de 1868, havia comprado duas jangadas com 42 e 45 palmas de comprimento, feitas de seis paus com um a dois palmos de diâmetro, enormes velas, as quais eram, portanto e na ocasião, as maiores embarcações desse tipo em toda a província. As jangadas foram construídas no Ceará, custaram cada uma 200 mil réis, e Amâncio ainda contratou uma tripulação de três experientes pescadores ao custo mensal de 50 mil réis para cada um. Em 16 de janeiro, fizeram a primeira viagem em alto mar, de onde, apesar das dificuldades decorrentes da correnteza, trouxeram grande quantidade de pescado, muitos dos quais nunca vistos nas feiras de São Luís, como curumarus de 12 a 15 metros de comprimento, dos quais se extraíam de 10 a 15 garrafas de azeite. Apesar da abundância de peixes, a pescaria enjangada tinha alguns problemas, como a distância de 30 léguas para atingir os cardumes, numa viagem de 24 a 30 horas, enfrentando a força da correnteza. A atividade empresarial de Amâncio no ramo da pescaria durou, infelizmente, apenas seis meses, rendendo-lhe 86 mil e 500 réis livres de despesas e um saldo de muitos peixes que dava aos amigos e consumia em sua casa. Mas não foi por falta de seu empenho que o negócio não deu certo. Suas jangadas eram muito bem cuidadas e o material de pescaria era de primeira qualidade. O que ocorreu foi que os jangadeiros, a princípio entusiasmados e diligentes, foram se acomodando, tornando-se indolentes, abandonando as jangadas, indo pescar em canoas, exclusivamente para o consumo próprio. E, apesar de, no contrato, Amâncio obrigar-se a pagar passagem para eles voltarem ao Ceará, nenhum deles quis retornar. Decepcionado e com dificuldades para encontrar mão de obra especializada, o Urives desistiu da atividade pesqueira, mas escreveu seu nome como pioneiro desse ramo comercial no Maranhão. Amâncio era o único membro de sua família a residir fora do Ceará, por isso viajava, frequentemente, para rever parentes naquele estado. Era também o mais bem-sucedido e, por isso, enviava, regularmente, recursos financeiros para ajudá-los. Não satisfeito com seus negócios no Maranhão, Amâncio da Paixão Cearense estendeu, também, suas atividades empresariais para seu estado natal e tornou-se acionista da Companhia Cearense da Via Ferre de Baturité, a primeira ferrovia do Ceará, iniciativa da sociedade surgida, em 5 de março de 1870, entre o senador Tomás Pompeu de Souza Brasil, Gonçalo Batista Vieira, Barão de Aquirax, Joaquim da Cunha Freire, Barão de Ibiapaba, o comerciante inglês Henrique Brocklerhurst e o engenheiro José Pompeu de Albuquerque Cavalcante. O objetivo da companhia era o escoamento da produção serrana até a vila de Pacatuba, com um ramal até a Maranguape e outro para o porto de Fortaleza. Após a assinatura do contrato de construção da ferrovia entre a companhia e o governo provincial do Ceará, o projeto passou a ter como ponto final a cidade de Baturité, produtora de café, aliás, um dos melhores do Brasil. A construção começou em 1873 e terminou em 1880, devido à forte seca que atingiu o Ceará de 1877 a 1879, provocando uma grave crise financeira na companhia, que não encontrou outra solução se não entregar o controle acionário ao governo do império, que a terminou, utilizando, desse modo, na estrada de ferro e na estação central, aproximadamente 50 mil retirantes da seca como mão de obra, uma forma de minorar o sofrimento da população vítima da estiagem prolongada. Como foi visto, Amâncio havia sido candidato a vereador em São Luís na eleição de 1860 e, apesar de não conseguir eleger-se, não deixou de se envolver na política, defendendo suas convicções. Republicano, era mesmo integrante do Partido Liberal, agremiação fundada em 1836, que tinha entre suas principais propostas uma maior autonomia das províncias. Esse partido era composto, em sua maioria por profissionais liberais, e defendia ainda a abolição da escravatura e as eleições diretas. O órgão oficial do partido no Ceará era o jornal O Cearense, que, em sua edição de 28 de fevereiro de 1871, reproduz uma notícia publicada em 14 de fevereiro, no A República, do Rio de Janeiro, informando sobre as atividades políticas de Amâncio, revelando o prestígio que ele tinha na capital do Império e na sua terra natal, apesar de residir há anos no Maranhão. O Sr. Paixão Cearense Sobre esse nosso Patrício, encontramos o seguinte, na A República do Rio de Janeiro. O Sr. Amâncio da Paixão Cearense, filho da província de que ele tirou um de seus nomes, nascido no Icó, estabelecido na capital do Maranhão, como artista de mérito e negociante de joias, acaba de dar uma prova inconcusa do seu amor à causa republicana. Espírito livre, nascido e criado nos ares livres de sua bela e enésica província, sentiu verdadeiro entusiasmo ao receber a notícia da instalação do Clube Republicano nesta corte e do aparecimento de seu órgão na imprensa, a República. Seus elevados e nobres sentimentos patrióticos impeliram-no a dirigir palavras expressivas ao Clube Republicano, a cujas ideias declarou aderir e no qual ofereceu o seu retrato e os seus serviços. Levado este fato ao conhecimento do mesmo clube e, de presente, o retrato que enviará, unanimemente foi decidido que fosse ele posto num quadro na sala de sessões e que, por esta folha, se agradecesse ao mesmo Sr. Paixão Cearense o presente estimável que nos enviou e o certificássemos do quanto nós, os republicanos desse clube, ficamos penhorados e certos de que, por sua parte, teremos no Maranhão um enérgico auxiliar das nossas ideias. Amancio era temperamental e às vezes entrava em confusão, como na ocasião em que 6 de março de 1872, no fim da manhã, invadiu, furioso, a casa do major Joaquim Ferreira de Souza Jacarandá, diretor de redação do jornal Apreciável, e o agrediu. Recebeu voz de prisão, mas conseguiu fugir, escondendo-se na residência do major Honório Cândido Ferreira Caldas, sem sucesso, pois foi pego e preso. Esse temperamento exaltado lhe traria, em pouco tempo, muitos problemas. Chegamos em 1873, o ano que parecia, inicialmente, transcorrer tranquilo, mas foi marcado por profundas transformações na vida de Amancio e sua família, e cujos reflexos futuros iriam mudar, de modo definitivo, o destino do seu filho caçula, Catulo da Paixão Serense. Apoio Cândido Ferreira Caldas Apoio Cândido Ferreira Caldas